Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui é o Vagabes, e manos, nesse vídeo aqui eu joguei uma partida, 1 vs 2, eu contra o Pet, o zoeira, porém eu não posso usar o Rumble e eles podem, beleza? Então, eu só tinha o Rumble lá pra enfeite, então eles poderiam usar o Rumble e eu não, foi uma partida bem engraçada, então eu espero que vocês gostem, beleza? Então fiquem aí com o vídeo, falou! Tá, vamos lá, vou entrar no time Blue, podem entrar no Orange aí vocês dois, e vamos lá! Mano, nada que aconteceu, se é que o Bairro também dá uma focação do saco, vai lá, Pet! Ó mano, lembrando que os dois podem usar o Rumble e eu não, então vai ser 2x1... E aí, Pente! Calma! Ah mano... Ai sai! Agora vocês estão com os poderes né, que eu tô ligado! Ah mano, o cara já pegou... Ah mano... Ah não, não, não... Não, 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 não... O que? O Bairro! Ah não, tá trollando, tá trollando... Ai não tem replay, não tem replay, agora que eu lembrei... Ah mano, o que é que congelou aquela bola e a maior jogadinha dos caras? Tô de teamplay já mano... Vai, vai Zé, eu confio! Tô com mais teamplay que os bots já... Oh, perda! Ah não... O que que tá acontecendo? Aí beleza, boost... O que? Ah, nem fudendo, não... Que... Ah não... Nossa, não foi... Calma... Pegar boostzinha aqui... Errer boost né, padrão... Mano, para de pegar gelo véi... Meu amigo... Foi né? Não foi... Meu amigo... Eu tô com boost de pipoca aqui... Ah, eu não sei fazer aquelas merda que você faz de wall drag... Tem que ser... Ah! Não, é wall drag e requer muito treino e dedicação... Ah merda! Cliquei errado... Ah calma... Aqui ó... Ah mano... Se congelar eu vou aqui... Ah não, nem falei... Não fui! Ou vai lá... Ok... Ai... Nossa... Tu não ia acertar Zé... O cara tá sincero, tu não ia acertar... Ai... Eu tirei pra nada também... Ah zoeira... Para de me explodir... Seu... Boçado... Corre, corre, corre... A bola bugou... Ele bugou... Ele bugou na bola... Sai... Calma... Nossa... Não dá... Não dá... Contra zoeira não tem como... Vai na bola... Chupem... Olha que ladrão... Vai na bola... Vai... Não... Vai na bola... Ah não... Não, não, não... Não... Ah não... Eu tô até distraído já mano... Não tem como véi... Vai... 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 Vai zoeira... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eu sei que ela entrou... Tô só zoando mano... Relaxa... O Zera deu uma lagadinha de ping ali... Básica né... Ah não... Vai... Aquela jogada do Zera foi... Foi bonita... Vai... Ah não tem como controlar mano... Não... Eu tirei o cara... A zoeira... Ah o zoeira é muito chato velho... Não tem como... Aê... Nossa... Aê... Vai... 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 Nossa... Preciso tirar antes que vocês façam um gol né... Meu Deus... O cara passando lotado aqui... Boa... Nossa... Vai... Vai... Sai daqui velho... Ah... Para velho... Vai... Vai pra Disney... Vai pra Disney... Cê caiu... Vai... Nossa... Eu to trovando... Ah não... Errei... O... Opa... Ah mano... Vai... Ihhh... Como é que foi na trave... Ai que foi mal... Deixa só encassar... Deixa só encassar... Porra... Não trolei... Trolei... Desculpa... Ah mano... Ihhh... Ihhh... Achei que o pet ia vim... Tava sem boost... Eu também... Tão bem... Não... Noooossssss... Eu salvava uma amizada... Aê... Não... Tirou... Safado... Vem boost... Vem ante ao vivo velho... Ah mano... O cara não para de me chutar... Ó o gol... Ó o gol de furacão... Não... Ah mano... Eu ia fazer um gol lá... Nossa mano... O zoeiro é muito chato... O cara já me bateu... Me explodiu umas 10 vezes... Eu não consigo fazer nada... Opa... Ah não... Aí é gol... Aí é gol... Nossa... Nice... Ah não... Não... Meu amigo... Nããããã... Eu odeio esse... Esse bagulho... Nãããão... Opa... Ah mano... O negócio é... Tipo de zoeira mano... Não tem... Calma... Não... Por que tu chutou velho... Aí trollou... A vida é cruel... A vida é cruel... Comigo mano... Olha que paulada... Nããããã... Não... Nãããã... Não... 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 Pai, mano... Nãããã... Ah, mano, eu tô tomando 5x3, preciso fazer dois gols. Sai, zoeira, sai de perto. Caralho, droga. Nossa, pronto, já era. Aí, aí. Não, 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 não. Ah, sacaneou. Aí eu roubo. Não deu. Não roubo, não. Olha que sacado. Que? Que é isso? Ah, não, isso aí já é treinagem. Aí. Tô bem, então. Ai, cara. Ai, eu errei o... Ah, não, beleza. Cara, tem que me jogar lá pro céu, né? Eu tô confiante lá na bola do meio, o Petty chegou me dando uma bicuda, mano. Aí, beleza. A gente não perde, velho. Um cobre o outro. Esse é o best time. Ah, não, não. Poxa, cara. Eu tô sem push, vai. Não. Ah, chupa. Ah, eu tô sem push. Ah, tá muito trapaceiro, moleque. Para, tu que é trapaceiro. Para que tu tá fazendo. Se não para de me chutar, velho. Não ganha... Não ganha na honestidade, o cara só fez três gols assim, velho. O cara é muito ladrão. Se não para de me chutar, velho. Também tu tá querendo roubar ali no meio ao vivo, velho. Não, não tô roubando, né? É tática de tiro. Faz o gol aí, Vagab. Faz o gol aí. Não. Não, eu vou atrapalhar. Faz o gol aí, Vagab. Vagab! Ah, mano, olha esse cara, velho. Ah, não pode. Vai, sai, vai. Nossa. Sai, ó. Ah, mano. Aí trollou. Aí me fugi. Ah, mano, esse poder é o pior de todos, mano. Ah, não, olha isso, velho. NÃÃO! Não dancou para o lado certo, velho. A Zoeira é um god, mano Não, Zoeira Não, nem Zoeira Não, os caras cagam demais Aí Ah, que não entrou Ah, mano, não, não Vai, Zoeira A gente é sacanagem Nossa, mano Não acabou o poder ainda Sai Então pega lá Sai Ah, mano Ah, o cara já tava lá, velho Olha que filho da mãe Ah, não, aí o cara quer falar em roubar, né Meu amigo O cara já fica lá no meio campo Eu vi que eu ia Não, aí não tem nem o que eu fazer, né Assim não tem como Ah, não Ih, bugou Ah, olha isso, mano Não, não dá, não dá Ah, zoro, cacete Os caras tão no meio campo campeando, velho Tu fez isso três vezes, safado Ah, o velho acertou Olha, cara Vocês me chutam muito, né Muito, tipo, sem querer, velho Cês não tão ligado Não, 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 não Não, o cara me explodiu muito na cagada Ui Nossa, merda O que que tá acontecendo nesse jogo Olha, cara Vocês me chutam muito Cês não tão ligado É, tipo Vai lá, Gabs Ah, mano Ah, não dá, não dá, não dá, não dá Simplesmente eu não Ah, olha isso, velho Eita Ah, droga A cada um chute de vocês, um é em mim Ah, olha isso Opa Trolou, né Ah, mano 11 segundos Ah, já era, mano Não creio nisso Ah, não dá Não dá, não dá Não dá Muito bom Ah, mano Agora eu tô meio dívida Não, o Zera O Zera invocou ali, né, mano Ah, olha que melhor safado GG Ah, mano Não dá, não dá Não dá O Pet roubou O Pet roubou O Repórter Pet aí, Zera Repórter Pet É muito ladrão, tá muito ladrão O maluco é lícito pra mim Então eu não achei ruim agora Não Depois que eu fiz os Depois que eu fiz o quinto gol Tu ficou só no meio campo Depois que eu avançava Tu é muito filho da mãe Não Mas também tu fez os quatro gols Alguém tem também É isso aí, mano Valeu aí Pet, Zueira Pela partida Pet ladrão Nunca mais vou chamar o Pet Muito bandido Zueira é God Zueira é God F6 gol Não é humildade, né O Pet O Pet Cinco gols Só vi do meio campo, hein Pet Olha quem fala Eu Cinco gols E quatro chutes Então é isso, mano Valeu, Pet Valeu, Zueira É isso, galera Valeu Falou E eu Fui Tchau, tchau